Olha só, olha só, tem mais notícia, um homem foi preso por receptação. 180, a polícia prendeu esse cabra aí, ó, por receptação. De acordo com os policiais, esse homem, ó esse aí das imagens aí, ó, ele está associado a uma quadrilha que já foi presa, responsável por roubar casas de alto padrão, isso lá na região de Itumbiara, sul do estado. De acordo com o delegado Irineu Pessarini Júnior, que é o responsável pela investigação, no momento da prisão, o homem estava com o celular roubado.